Olá, amores! Olá pessoal, eu estou aqui no Cargarden, no hotel do Camão Hospital, junto com o meu namorado, para traduzir para vocês sobre a minha experiência de ter passado pela minha tão sonhada cirurgia. Olá pessoal, eu estou aqui com meu amigo Rodolfo, e eu gostaria de falar sobre minha experiência aqui no Cargarden. Primeira pergunta que vocês devem estar muito curiosos para saber. E a primeira pergunta que eu acho que vocês estão muito curiosos para saber é como você se sentiu quando você acordou da cirurgia? Gente, quando eu acordei da cirurgia, eu estava com um mix de sensações. Quando eu acordei da cirurgia, foi uma mistura de emoções. Eu esperava ter dor. Mas, incrivelmente, eu não senti nada, nada de dor. Até chegar ao quarto, eu não estava sentindo nenhum tipo de dor. E isso me deixou extremamente feliz e confiante. E a resposta é não. Eu não tenho nenhuma dor. E quando eu cheguei no quarto, eu esperava ter uma dor, mas realmente não. E isso veio algo mais confiante com a cirurgia e a recuperação. E a minha única sensação naquele momento era de saber que eu tinha realizado o meu grande sonho da minha vida. E, por incrível que pareça, mesmo não ter visto nada, porque eu estava de curativo, eu estava sentindo uma sensação completa de liberdade, de estar no meu corpo. E foi uma sensação de liberdade, porque eu sabia que eu não vi nada, porque eu tinha alguns curativos, curativos, eu não sei o nome, e eu não vi nada, mas eu senti que isso mudou a minha vida. Eu senti que eu senti mais confiante com essa cirurgia e esse novo começo da minha vida. E como você se sentiu ao ver a vagina pela primeira vez? Como você se sentiu quando você viu a sua vagina pela primeira vez? Gente, eu estava com muito receio, porque quando eu tirasse aquele curativo, eu saberia que eu estaria vendo algo diferente do que estava antes. Mas quando eu olhei, foi uma sensação de plenitude. como se aquele fosse o meu verdadeiro corpo e como se eu estivesse livre de algo. Quando eu vi, foi uma sensação de que estamos livres por algo que não era meu. Uma sensação de como eu tivesse nascido. Uma sensação de dever cumprido. Uma sensação de como eu tivesse nascido. Uma sensação de dever cumprido. Foi isso, foi lindo, foi mágico. Eu estou muito realizada. Foi maravilhoso, foi mágico e eu estou muito realizada. E o que você comeu no primeiro dia depois da cirurgia? O que você comeu na primeira vez depois da cirurgia? A minha primeira comida é só líquido. Mas eu comi gel e confesso que foi a minha preferida comida. Eu amo gel. Minha primeira comida foi a sopa, mas foi uma sopa muito boa. E eu comi muito gel e foi a minha favorita comida depois da cirurgia. Eu amo gel. Ok, por favor. Então, por favor, fale sobre sua experiência de dilatação. Fala só sobre a experiência da dilatação. Eu cheguei com muito medo também da dilatação, porque falavam que doía, colocava como um monstro esse momento. Mas quando eu fiz a primeira vez... Eu cheguei com medo com essa dilatação, porque muitas pessoas falavam que tem muita dor. Mas quando eu fiz a primeira vez, eu não senti dor. E foi lindo, foi mágico. Eu estava com a enfermeira que cuida muito bem de todas nós. Eu não senti dor. Foi maravilhoso, foi mágico. Ela ficou com a enfermeira que cuidava dela. E eu estava vendo ali e estava... foi lindo. Não doeu. Não tive nenhum tipo de cômodo. Continuo fazendo as minhas dilatações duas vezes ao dia. E é um dos melhores momentos para mim. Eu estou ali, com o meu corpo, me descobrindo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E ele continua fazendo isso duas vezes ao dia. E é o momento em que eu descobri o meu corpo. E esse é um momento mágico. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou levar vocês agora para um novo lugar. Vamos lá. Vamos lá para um novo lugar. Eu vou mostrar um novo lugar. Esse é um café. Esse é um café. Esse é um café. E meu lugar favorito. A sala de dilatação Essa daqui é a sala onde geralmente eu faço as minhas dilatações Aqui são os materiais que as enfermeiras usam E por favor, fale sobre a sua vagina Falar sobre a minha vagina, eu posso falar que está sendo uma descoberta Eu estou com uma criança descobrindo um novo corpo Falar sobre a minha vagina é uma descoberta Eu sou uma criança que descobriu meu novo corpo Mas é nesse lugar que eu tenho um momento de ficar frente a ela Mas esse é o lugar onde eu tenho um momento que eu posso olhar para minha vagina E cada dia é uma nova descoberta, é uma nova sensação É um novo descobrimento, é uma fase de descobertas E cada dia é uma nova fase, é uma dilatação, é uma nova descoberta Você acha que sua vida mudou depois da cirurgia? Você acha que sua vida mudou depois da cirurgia? Eu acho que minha vida mudou sim depois da cirurgia Eu me sinto completa ao extremo É como se eu tivesse realizado um sonho muito grande na minha vida E estivesse pronta para enfrentar os novos É como se eu terminar um momento na minha vida E agora eu posso ter um novo momento, um novo desafio E eu quero agradecer aqui toda a equipe do Camon, Dr. Camon Todos que cuidaram tão bem de mim nesse processo de recuperação Eu gostaria de agradecer a todos os hospitalistas do Dr. Camon e todos que me ajudaram com essa recuperação e essa cirurgia O Dr. Camon recomendou como você se cuidar depois da cirurgia? Sim, eu tive todas as recomendações necessárias, mas sempre que acontece alguma dúvida com esse novo corpo, toda a equipe de enfermeiras estão prontas para tirar qualquer tipo de dúvida. Sim, eu tenho todas as recomendações do médico e do staff, e quando eu tenho algumas perguntas, todas as perguntas estão aqui, os médicos e os médicos estão aqui, para me saber as perguntas, porque eu tenho algumas perguntas com o novo corpo, e isso é verdade. E qual é a razão que você escolheu o Camon Cosmetic Hospital? Qual o motivo que você selecionou o Camon Médico Hospital? Gente, o Camon Hospital, o Camon é um dos melhores que existe no mundo, e ter conhecido toda a equipe, que eu tive ainda mais certeza disso, então é um lugar onde você vem e você se sente confortável em entregar o seu corpo nas mãos dessas equipes tão incríveis. O Camon Hospital é o melhor que existe no mundo, e quando você vem aqui, você sente que essa é a melhor escolha, a melhor escolha, a melhor escolha, porque todas essas coisas estão muito familiarizadas com o cirurgia, com o procedimento, e você pode se sentir confortável, e você pode se sentir confortável em ficar aqui, e dar o meu corpo para todos esses cuidados dos staffs. Eu vou sentir muita saudade de todos aqui, do hospital, do hotel, e de todo o cuidado que todos tiveram comigo. E você que está aí, venha para o Camon Hospital, e você que está aí, venha para o Camon Hospital. Eu convido você para o Camon Hospital, e eu convido você para a Descobri. Obrigada. E fala sobre como você se impressionou com o hospital, como a sua tendência vai se transformar no hospital. Eu me impressionei com tudo, com o hospital, com o hotel, tudo de extrema qualidade, e toda a equipe. Eu me impressionou com tudo, com a equipe do Camon Hospital, com o Dr. Camon, e me impressionou com toda a equipe que eu tive aqui. Beijos, eu espero que vocês tenham sentido um pouco da minha sensação de estar aqui. E venha para o Camon Hospital, follow em social mídias, Camon Hospital. Kissi!